Transcrição e Legendas Pedro Negri Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com o raiar de um novo dia Vem misericórdia as novas sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que eu não mereço Tudo bem de mim Certamente a bondade E também a misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que eu fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na balada eu vou O nome disso é graça Só pela tua Vai, 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 vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço Canta comigo E com o raiar de um novo dia Vem misericórdia as novas sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que eu não mereço Tudo bem de ti Certamente que a bondade E também a misericórdia Vem atrás de mim Vamo, 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 vamo Não é pelo que eu fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça Não é pelo que eu fiz E nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é 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 graça